Música 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 Ao som da voz de Marília Batista O programa do Cazé está no ar O programa do Cazé trazendo alegria para seus ouvintes Para todos os ouvintes Uma boa tarde do Cazé Boa tarde O programa do Cazé vai apresentar para vocês Mais um número musical Dessa encantadora cantora Como sempre, sob o patrocínio da conceituada Casa Dragão Casa Dragão O dragão que devora a caristia Casa Dragão A mais barateira da cidade E o programa do Cazé Tem a honra de apresentar Para gáudio de vossos ouvidos E para sensibilidade de vossos corações Mais uma canção Dessa cantora de muito talento e força Marília Batista Já cansei de mexer Pra você me deixar Sendo que não posso mais continuar a mão Sem querer a mão Meu Deus, estou perdendo a mão do Cazé E se ativitando Se você merecer A paz inteira Amor é um serviço Você não compreende Ah, minha amor Você se compreende Se me deixar A ser Para não me ver Penal Já tô sem desistir Não, não Não quero nada disso Não quero coisa com você Você não E eu não vim aqui Pra jogar com essa forma Não é mesmo? Se tu não tá com coisa Tá com o que, Noel? Eu já te digo Mas antes Vamos tomar um maziou Um papagaio Por favor Me dá a vossa em vez Nessa catinha Um quebra-gelo E o máximo de cigarro do nariz Tudo bem? Ok, irmão Cara, se Eu estou maravilhado com você Você canta demais na conta Eu quero você Pra sempre É a minha música É isso que eu quero de você Mas você só viu Eu vou cantar uma musiquinha Lá no programa do Cazé E lá, meu ligação Eu tava encabulada A vontade de falar Me assombrou Você estava ótima Você é Ótima, araca Noel Rosa Você disse isso pra todas, Noel Eu conheço um jovem A tua fama Você disse isso pra todas Como você é diferente Eu quero você Pra sempre atirar Os meus sambas É assim As outras As outras As outras Fiquei sozinha Abandonada Implorando o teu perdão Fiquei sozinha Desesperada Com a tua ingratidão Sem tua companhia Não posso resistir Veio pra ser fugir Sem lugar para dormir Pra me ligar e vestir Farei o que puder Não é assim Não é assim Que se despreza Uma mulher Fiquei sozinha Abandonada Implorando o teu perdão Fiquei sozinha Desesperada Com a tua ingratidão Sem tua companhia Não posso resistir Veio pra ser fugir Sem lugar para dormir Pra me ligar e vestir Farei o que puder Não é assim Que se despreza Uma mulher Essa vida que você leva Não está certa Essa vida que você leva Não está certa Mas mãe E a senhora? Ah lá mãe Eu preciso se preocupar Eu estou bem Está bem? Laura, você nos deu Tanto desgosto Quando parou de estudar Como seu pai sofreu Ah, ele sonhava Foi você E eu era formados Eu sei, mãe Eu sei Eu sinto muito Mas a vida da gente É a vida da gente E o que se faz da vida? Olha mãe Eu não posso ser um bom médico Não seria nada Compreende? Mas a música A música não me faz bem Com a música eu me sinto Mas eu Eu me sinto bem E é a única coisa Que eu quero fazer É Só que você não se cuida Você dorme tarde Todas as noites Você não se alimenta Olha como você está magro E essa sua tosse Que não para, Noel Olha E tem mais Vieram me dizer Que o senhor Ela tem mais companhia Minha senhora Acreditou nisso? Oh senhora Dona Marta Está na cara Que é intriga Doando apenas Com o meu violão E mas com ele Ai, Noel Ai, Noel Noel Apareceu a oportunidade, Noel Preciso que você me escreva a música para amanhã, você não vai me falhar Não, eu faço Não, eu faço Ele é a música vim só para você aqui É assim Nasci num instante Não Era uma música boa, hein, Noel Por favor Não é melhor Parece um boi mugindo Aquela triste cuica Tocada pelo laurindo O gostoso da zizica Essa música é maravilhosa Né, papagaio? Horrível Horrível Música ruim Ó Tomar com esse cigarro Sua cervejinha gelada Vê se assim resolve esse seu problema aí A criação de você Problema? Sim, é um problema Problema? Era o que me faltava Como que era aquela que estava começando mesmo? Era um problema Assim, um espaço Peraí, 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 Noel É essa? Essa não tem ponto É mesmo um bamba, papai Isso, vai lá Isso, vai lá Agora Vai Ô, pessoal, pessoal Pessoal, minha menina Quando eu dou para ela Vai lá Nasci no Estácio Fui educada na roda de cama Eu fui de pomada na escola de samba Independente, conforme se vê Nasci no Estácio O samba é a corda, eu sou a casa E não assistindo Criado no âmbito Que possa fazer eu gostar de você Eu sou diretora da escola de samba Eu já fui convidada para a estrela do nosso cinema Seis, terem, quatro Saímos da Zé Os X do problema Como mesmo, meu irmão Ele sim é o bom Uma música muito esquisita Mas depois ele compõe essa daqui Na hora, gente Palmas para o Noel Meu amigo Noel Tem um cara aqui que vai acessar o cartaz, Noel O que é isso, papai? O que é isso? Você quer ver só? Se apresenta, Wilson Eu tenho orgulho em ser vadio É, o Wilson Batista é o bamba, Noel O caboclo é você, Noel O que é isso, Noel? Canta um pouquinho pra gente aí Pra fora, meu irmão Deixa de arrastar o teu tamanco Pois tamanco nunca foi sandália E tira um lenço branco do pescoço Compra sapato e gravata Joga fora esta navalha Que te atrapalha Grande, você que é mocinho da vila Fala no bem violão Barragão e outros fricotes Mas se não quiser perder o nome Cuide do seu microfone E deixe Quem é malandro em paz? Meu Deus do céu Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro e Mangueira Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz sandra também Que a vila não quer abafar ninguém Quando se encontra um certo alguém Que até parece um frankistão Mas como diz o ripão Por uma cara feia Aperte-se um bom coração Entre os filhos És o primeiro da fila Todos reconhecem lá na vila Que essa indireta é contigo E depois não vai dizer